Mônica, sua amiguinha. A Mônica, o Cebolinha e toda a turma vão para a escola com milhares de crianças e adolescentes. A ideia é, juntos, aprender sobre direitos e deveres, sobre honestidade, democracia e respeito. A minha turma é sateca, mas é sempre divertida. O programa Um por Todos e Todos por Um, pela ética e cidadania, foi ampliado. A parceria é entre o Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União, Ministério da Educação e o Instituto Maurício de Souza. Tudo para incentivar o desenvolvimento de uma cultura ética e cidadã entre crianças e adolescentes. E o programa agora vai chegar aos alunos do ensino fundamental de todas as escolas públicas brasileiras. Desde 2008 até hoje, praticamente 10 anos, nós atingimos 700 mil crianças e agora nós queremos chegar aos 48 milhões de crianças que estão estudando. Isso é uma diferença muito grande e, realmente, agora nós temos um programa que a gente almeja modificar a cultura do país, essa cultura que é tão necessária para que tenhamos um país mais íntegro. Todo o material é alinhado à Base Nacional Comum Curricular. Para ampliação, foram investidos no programa 2 milhões e 400 mil reais. Na verdade, a gente está assegurando a educação para a cidadania, a educação para a ética. E isso se forma durante a infância, é a vida de uma criança, na escola, no convívio do lar. E, evidentemente, o Estado tem que dar a sua parte. O primeiro material que vai ser distribuído é esse gibi, destinado a alunos do segundo ano do ensino fundamental, como esses daqui. A ideia é que escolas públicas de todo o país recebam a revistinha. Ao longo do ano, mais material será desenvolvido e distribuído para estudantes do ensino fundamental de todo o país. Mostramos a revistinha para esses alunos do segundo ano do ensino fundamental de uma escola do Distrito Federal e eles aprovaram. Gosto de ler, que a gente aprende e eu gostei de gibi. O que é muito bom. E a gente aprende. A escola do Luan e do João já participa há quatro anos do programa que ensina ética e cidadania na sala de aula. As crianças levam para o dia de o que aprendem com a turma da Mônica. As crianças passam a respeitar mais, porque o trabalho do programa parte do eu com o outro. E esse momento deles se encontrarem, eles entendem que o respeito tem que partir deles. Então, eles cuidam da turminha como cuidam também das outras pessoas da escola. Partindo também dos amigos, dos funcionários da escola. Eles expandem o programa para toda a escola. A criança é um mensageiro para a família, para pais, para avós, tudo mais. Então, com isso e com as revistinhas nossas, com os personagens, sem dúvida nós vamos dar uma chacoalhada, usando uma expressão mais popular, uma chacoalhada na falta de educação.